Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, o governo do estado anunciou que vai construir um presídio em Ceará-Mirim, onde abrirá 603 novas vagas. Autoridades estaduais e federais afirmam estarem unidas com um propósito, resolver a crise no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Vamos ficar aqui olhando para trás, vamos enfrentar a realidade. Estamos tomando medidas também de caráter permanente, metas para os próximos quatro anos. Já temos um diagnóstico que eu pedi ao ministro Eduardo Cardoso que fosse feito para ter uma radiografia da situação criminal em nosso estado, quais as manchas criminais, quais as motivações dos homicídios, a questão do crack. Então tudo isso já está identificado. Vamos trabalhar em cima desse diagnóstico para que tenhamos um planejamento nos quatro anos. O Rio Grande do Norte é um dos parceiros dentro do termo de cooperação da força. Então nós temos policiais do Rio Grande do Norte trabalhando em outras localidades do Brasil. Então temos que ter essa reciprocidade em trazer tranquilidade nesse momento ao povo do Rio Grande do Norte. No plano de metas que foi apresentado hoje para solucionar o problema no sistema prisional do Rio Grande do Norte, foi anunciado a construção do presídio em Ceará Mirim, que vai abrir 603 novas vagas. Porém, hoje no sistema penitenciário do estado, o déficit é de 4 mil vagas. Ainda foi garantido que em no máximo 120 dias, o sistema prisional no estado receberá novos equipamentos para acabar com a chamada revista vexatória em dias de visita. O plano de metas ainda inclui melhorias em alimentação, saúde, educação prisional, capacitação e um programa de revisão das penas dos detentos. O governo federal disponibiliza a partir do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional 15 milhões ao estado do Rio Grande do Norte para a construção de 603 vagas no estabelecimento penal de Ceará Mirim. Além disso, há previsão de entrega nos próximos três meses de equipamentos de segurança entre esteiras de raio-x, pórticos de raio-x, banquetas e raquetes, que visam evitar o ingresso de armas de fogo, armas brancas e celulares nos estabelecimentos prisionais. A Força Nacional permanece no Rio Grande do Norte por mais 60 dias. O governo federal foi solidário, a Força Nacional chegou e agora consegui a manutenção da Força Nacional por mais dois meses até a recuperação dos presídios. Que a Força Nacional permanecerá aqui o tempo necessário, fazendo o policiamento ostensivo para dar condições daqueles que têm que recuperar esses presídios fisicamente, trabalhar lá dentro, o façam, e também a sociedade nos crimes em geral.